Vamos fazer então o review do Smartwatch W37. Se vocês quiserem mais detalhes do que vem na caixa e como ele é, eu vou deixar aqui agora no card e na descrição o unboxing dele, que mostra todos os detalhes direitinho. Um detalhe importante que eu queria frisar é que essa pulseira que eu estou utilizando não é a original que vem com ele. A pulseira original é uma de silicone normal e essa aqui é magnética com imã, do tipo milanês. Eu utilizei ele para um ciclo completo de bateria e já posso dizer para vocês que esse foi um dos pontos altos do relógio, mais adiante vamos falar sobre isso. Quanto à utilização do relógio, não tenho o que falar mal dele. Ele realmente é muito parecido com a linha HW, desde que ele adotou esse sistema. Esse sistema tem algumas pequenas diferenças, mas a lógica de funcionamento é a mesma de toda a linha HW, que utiliza o AirFit Pro. Ele possui aquela barra lateral puxando da esquerda para a direita, onde aparecem as quatro últimas funções utilizadas. Arrastando de cima para baixo, ele possui aqueles menus fáceis, onde tem a possibilidade de desligar apenas as chamadas telefônicas. Aqui para permanecer a tela sempre acesa. O bloqueio de tela, colocar no modo silencioso, vai para as configurações e desligar. Da direita para a esquerda nós temos as funções resumidas dele e podemos adicionar mais algumas outras. De baixo para cima vem o atalho onde vem as mensagens. Gostei muito do sistema de notificação, ele é bem completo, fácil de visualizar. A tela também é um dos pontos altos dele, a resolução é excelente, a qualidade, o brilho. Por ser um relógio de entrada com um valor relativamente acessível, ele não deixa a desejar, tem uma tela muito bonita. Quantas especificações, para não perder muito tempo no vídeo, vou deixar na descrição. Todas as especificações dele direitinho, tudo bem certinho ali para vocês poderem dar uma olhada. Ele só possui um botão, ele não possui nem o botão fake aqui, ele só possui esse botão, ele tem função quando gira e no apertar nós acessamos o menu dele. Dando dois toques, nós mudamos para os três tipos de menu que ele tem. Ele é realmente muito fluido, ele tem umas cores bem vivas, bem bonitas na tela e vocês podem ver que ele responde rapidamente, ele não tem nenhum delay, ele funciona muito bem. Vou usar esse aqui para a gente poder ver as funções que ele tem. Temos a frequência cardíaca, oxigenação do sangue e pressão arterial. Depois nós temos os tipos de esporte, são sete tipos de esporte ao ar livre e mais seis atividades internas. Depois nós temos a configuração do telefone, onde nós podemos fazer a discagem direta. Os contatos, eles têm que ser colocados via aplicativo. E aqui o histórico de mensagem, como eu recém conectei, ele não tem nenhuma agora. Aqui o resumo dos dados, são as calorias consumidas, as atividades, quanto tempo, quantos minutos, número de vezes que foi feito. Depois nós temos o controle do sono, o clima. O clima eu tenho que fazer uma observação. Ele não conectou no meu relógio. Ele atualizou o clima apenas 24 horas depois de conectado. Realmente eu não sei o que tem nessa atualização, mas não contem com o clima. Depois ele atualizava de 12 em 12 horas, então ficava extremamente defasado. Não sei se é por culpa do app utilizado no meu smartphone, que não tem compatibilidade, mas alguma coisa não funcionou bem com o clima. Aqui aquele exercício para respiração, você pode botar lento, rápido, normal. Isso aqui é aquele controle de saúde que vocês têm que configurar pelo aplicativo, eu realmente não uso. Nós vamos ter um cronômetro. Ele tem o controle da câmera do celular, controle de música, o cronômetro regressivo, medidor de pressão. Aqui nós podemos ver as mensagens novamente, as configurações. E nós temos muitas funções. O controle de brilho da tela, duração do tempo do brilho. Essa duração em minutos é aquela função que eu ativei da tela sempre ligada. Ela vai ficar por 30 minutos. As configurações do telefone, para acender a tela automaticamente quando gira o pulso. O modo não perturbe, volume e vibração, opções de linguagem. Aqui para conectar o celular, que é aquele código QR, vocês vão ver na hora de conectar o aplicativo, como fica bem mais fácil utilizando ele. Depois para colocar uma senha de acesso sobre o relógio. Reinicializar o relógio, restaurar para a condição de fábrica e desligar. E nós temos a calculadora. O que o W37 não tem, como a maioria dos da linha HW, muitos relógios de ponta não tem, é uma medição de temperatura. No restante ele tem todas as funções. Quanto aos testes de sensores, eu posso dizer que ele fica bem próximo ao real. Eu fiz o teste com outros dois aparelhos. E ele apresentou uma consistência tanto na pressão, quanto nos batimentos cardíacos. O que eu não consegui fazer o teste direito foi com a oxigenação. Ele apresentou números bem parecidos com o que eu tenho sempre. A minha pressão geralmente é nessas medidas mesmo, de 8 por 12. Então ela nunca fica muito diferente disso. Ele ficou bem parecido com o teste que eu fiz no aparelho médico agora há pouco. Ele também tem a oxigenação, porque eu achei que ele demora um pouquinho para fazer as medições. Ele demora mais do que alguns outros relógios, mas a precisão dele foi relativamente boa. Então, como foi a experiência de utilização dele? Posso dizer que foi um relógio muito bom de utilizar. Ele tem a tela e o toque muito confortáveis de usar. Eu gosto muito desse sistema, tanto com esse menu de atalhos aqui, quanto com as funções acessíveis e poder desligar o telefone por aqui. Toda linha que utiliza o AirFit Pro tem essa função. Esses atalhos também são muito interessantes, porém aqui já apareceu uma coisa que eu não gostei. Talvez seja a única. O clima. O AirFit Pro tem dado muito problema na atualização do clima. Ele só atualizou o clima praticamente um dia depois de utilizar. E a atualização era muito demorada. Então, ele ficava com o clima sempre desatualizado. Então, já saiba que a previsão do tempo no relógio vai ser complicada de vocês confiarem. Já a bateria dele foi um dos pontos altos desse relógio. A bateria durou três dias e meio de utilização. Realmente, com um relógio que atende ligações e tudo mais, e eu deixei a tela bastante ligada, a bateria teve uma excelente duração. Eles acertaram em cheio na utilização da bateria desse relógio. Nas demais funções, ele apresenta uma boa qualidade pelo preço. Então, sem dúvida, esse é um relógio que vale muito a pena. Não é à toa que ele está sendo um dos mais vendidos. Ele tem a versão Pro também, que assim que chegar eu farei um vídeo sobre ele. Mas se vocês tiverem mais alguma dúvida sobre ele, deixem ela nos seus comentários, que assim que puder e se eu souber, eu irei responder com certeza. E não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Isso nos ajuda muito a crescer. Valeu, então, até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho